E aí família, como vocês estão? Vocês estão bem? Tudo tranquilo? Tudo de boas? Estamos começando mais um vídeo e hoje vai rolar o quê? O que sem dúvidas é o melhor quadro desse canal, que é o momento que a gente fica mais juntinho, né? TMV responde, eu me faço ideia de qual é esse TMV, mas eu acredito que seja o 5. Bom, se você não mandou nenhuma pergunta, é super fácil, é só você deixar aqui nos comentários mesmo, entendeu? Ou nas redes sociais, onde você quiser me mandar por direct, pelo snap, entendeu filho? Não tem lugar, tem lugar pra você mandar. Bom, antes de começar o vídeo, eu quero dizer pra vocês que esse vídeo hoje é um vídeo assim, pra quebrar os padrões que a sociedade impõe. Não sei onde tirei isso. Porque quem disse, meu amigo, quem disse que todo youtuber ou influencer aí, esses caras da internet, tem que ter um iPhone 7 Plus da vida, né? Tem todo mundo, né? Como eu tô aqui pra acabar com essas coisas, eu trouxe o quê? Eu trouxe o meu... Ai, pobre, entendeu? Que vergonha. É um celular sensacional, meus amigos. Funciona quando quer, o touch também, solta a música do nada, me acorda 3 horas da manhã. Mas não tem problema. Primeira pergunta é... Bom, hoje não, sempre eu usei o iMovie, porque ele é ótimo, eu posso editar tanto no iPad como no computador. Então pra mim tá certinho, ele funciona pra tudo que é iOS, tudo que é da Apple. E eu consegui baixar ele de graça com os esquemas aí da vida. Ele é sensacional pra mim. Se vocês quiserem, também eu posso gravar um vídeo mostrando pra vocês como que eu edito o vídeo, como eu coloco as fontes, coloco as coisas, os sons e tudo mais. Acho que é um vídeo legal até, né? Mas é só deixar nos comentários se vocês quiserem. Próxima pergunta é... iMovie responde... Pretende morar sozinho quando completar 18 anos? Bom, eu já fiz 18 anos. Então aqui tem meus vídeos de formatura aí, se você não viu ainda, é só ir lá assistir depois no meu canal. Tenho sim vontade de morar sozinho, eu acho super legal essas pessoas que moram sozinhas, que tem suas próprias casas, suas próprias coisas, entendeu? Mas também é ruim, porque eu vou ter que ficar longe da minha família. Mas eu sei que em algum momento da minha vida isso vai ter que acontecer. Mas quem sabe aí daqui a alguns anos. Bom, próxima pergunta... iMovie responde... Seu irmão é chato? Se for, fale... Eita, pera aí, meu filho. Acabou a bateria. Eu falei pra vocês, no celular ele decide quando ele quer funcionar. Caiu meu piercing. Não, eu e meu irmão, assim, a gente é bem de boa, sabe? A gente briga muito, né? E também a gente briga muito e briga muito. Mas eu acho que é só isso mesmo. iMovie responde... Tinha um moleque que ele era bem adulto, assim, e ele ficava jogando cachorro em cima de mim quando eu era criança. Eu morria de medo porque eu tinha dois anos, três anos de idade. Aí por causa disso eu morri de medo de cachorro e tal. E também porque eu tinha um cachorro e ele morreu na minha frente atropelado por um ônibus. Eu tenho medo de cachorro vir me morder, entendeu? Por causa dessas coisas de infância mesmo. Mas é só isso. TV responde... Quando o seu irmão entra água... Última pergunta... O meu sonho, como de qualquer pessoa, é ter sucesso em tudo que eu faço, sabe? Tipo, seja nas redes sociais, seja no canal, seja na música, nos estudos, como arquiteto, enfim. Vários sonhos que eu tenho na minha vida aí. É isso que a gente se esforça. Eu acho que esse é um dos meus maiores sonhos. Poder alcançar todos os meus objetivos. E pra isso, lógico, a gente tem que se esforçar muito, a gente luta, a gente se entrega. Mas no final sempre as coisas dão certo. Eu acho que aqui no canal eu já estou vivendo um sonho só de poder influenciar positivamente, poder alegrar, talvez. E poder conversar com pessoas que eu nunca vi na minha vida e que eu não conheço. Bom, gente, a gente encerra aqui esse vídeo. Deixa aqui embaixo as perguntas que vocês tiverem, que vocês querem que eu responda no próximo vídeo. E é isso aí, um beijo. E a gente se encontra no próximo vídeo. Falou-se. E até a próxima. E até a próxima.